Vamos e a minha vez, vamos adorar, tá bom, Felipe? Vai por som pra mim, gente, vai por som Jesus tá bom pra mim Jesus Cristo está orando E as horas estão finando E a igreja te espera Deus tá chegando O grande dia Para a vida Dois dias É o grande Para o apartamento Eles estão buscando E a igreja Estão se olhando Para receber Jesus Vai ser lindo Este dia Para a noiva Quem confia Encontrar O Senhor amado Vigia Oh igreja Amada Jesus Não quer Te perder Vuelva na cruz Que me morreu Por você De onde eu saí Seus pecados Perdoa Vigia Oh igreja Amada 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 Jesus Jesus Não quer Te perder Foi Foi o lar A cruz Que me morreu Por você Em luz e a sangue Seus pecados Perdoa Você Você É a igreja Amada Você Foi Comprado E lavado Com Segredo Amada 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 Vigia Oh igreja Amada Jesus Não quer Te perder Foi louco, ele morreu por você E com seu sangue, seus pecados perdoou Vigia, oh igreja amada Jesus, não quero te perder Foi louco, ele morreu por você E com seu sangue, seus pecados perdoou Foi louco, ele morreu por você E com seu sangue, seus pecados perdoou Obrigado Deus! Obrigado Deus! Eu tenho certeza que são as profecias de revelação de Deus Que diz, tira e passa a porta, junta as malas Arruma as malas que você vai viajar Já tem 20 anos que eu estou no meu trabalho Fazendo a obra, pedindo oportunidades Sempre Deus leva lugares que a gente nunca nem imaginou E nós vamos chegar lá, porque Deus é maravilhoso Tudo que ele falou, que vai fazer na sua vida Ele vai fazer Isso é, se você continuar na presença Ele vai voltar para a vida Ele vai voltar para a vida